Ainda na região, a Polícia Militar apreendeu barras de craque com a ajuda de informações por meio de um telefone. O setor de inteligência da polícia tomou conhecimento de que um motorista da cidade de Manhuaçu veio até Governador Valadares para buscar drogas. Miguel Brás, novamente ao vivo, tem todos os detalhes dessa ocorrência, Miguel. Saulo, após a Polícia Militar obter todas essas informações, o veículo foi abordado na entrada de Manhuaçu. Os policiais militares questionaram o condutor de 36 anos se havia algo ilícito dentro do carro, porém ele não respondeu. Uma adolescente de 17 anos também ocupava o veículo. Então, os militares resolveram fazer uma busca no interior do imóvel. Só que, dentro do porta-malas, a polícia encontrou uma caixa de papelão. E antes de abri-la, a adolescente disse que era uma cesta básica. Porém, os policiais militares descobriram que eram quatro barras de craque. Portanto, a adolescente foi apreendida por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas e o motorista preso. O carro foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. Só para a gente reforçar, a segunda polícia militar, o motorista saiu de Manhuaçu e buscou os entorpecentes aqui em Governador Valadares. Saulo.